Olá, muito boa noite, está no ar mais uma edição do debate esportivo até as nove da noite nessa segunda-feira, muita movimentação sobre o esporte de Rio Claro com entrevistas especiais, debate a sua participação, fique conosco, o debate esportivo está só começando e você confere agora os destaques da edição de hoje. NBB Rio Claro Basquete cai diante do Brasília no ginásio Felipe Caran. No sufoco, o Veloclube vence a matonense e respira mais aliviado na série A2. E no Paulistão, tudo sobre o jogo entre Rio Claro Futebol Clube e São Paulo que agitou o chimitão neste final de semana. Todos os lances e a movimentação das torcidas agora no debate esportivo. meu boa noite a todos a todos vocês que vão ficar com a gente até as nove horas ao vivo aqui pela TV Claré. Você já sabe a sua participação é muito importante aqui junto com a gente pode ligar vinte e um onze sete mil ou mandar um e-mail também pra debate esportivo arroba tvclaré ponto com ponto BR. Todos esses destaques e convidados também vão fazer parte do nosso programa que promete e promete muito nessa segunda-feira depois de um final de semana agitadíssimo aqui na cidade de Rio Claro no esporte. Boa noite também pra você Reginaldo Bortolim, mais uma segunda-feira nós estamos aqui. Estamos aqui Vlada, boa noite pra você, boa noite pra você Ivo e boa noite pra todos os amigos aí da TV Claré que nos acompanha toda segunda-feira no debate esportivo. É evidente que os destaques desse final de semana são são realmente os times de Rio Claro, basquete, o Velo e o próprio Rio Claro, né? Vamos deixar a Dengue um pouco de lado que também foi muito destaque, né? Principalmente nesse final de semana, muito comentado a Dengue, né? Mas vamos dar uma pincelada em tudo isso durante o programa de hoje, debatendo com convidados especiais e de antemão já vou apresentar os primeiros convidados, né Vlada? Exatamente, claro, deve. É, então hoje temos a satisfação de receber aqui o Moacir, né? O Moacir agora como presidente da Liga Amadora de Rio Claro, juntamente com o Luiz, que é o primeiro secretário. Então, boa noite pra você Moacir, Montezeli, pra você Luiz, é um prazer tê-los aqui no programa de novo, de novo pra poder falar um pouco do esporte amador de Rio Claro, principalmente o futebol. Boa noite Moacir, boa noite Luiz. Boa noite, Vitor Naldo, Ivo, Vlada. É um prazer estar aqui novamente, podendo divulgar o nosso campeonato amador na cidade. Bem-vindo, Luiz. Boa noite a todos os esportistas de Rio Claro e mais uma vez agradecer o convite seus, que é o apoio que a TV tá dando para o esporte amador da nossa cidade. Então, se me permitir, eu já vou tocando essa bola rápido aqui. Manda ver, Reginaldo. Porque o programa é muito dinâmico, rápido e a gente, né? Da outra vez, né Moacir, você esteve aqui como representante, na verdade, do seu Geraldo Araço, né? Tá lembrado disso, né? E hoje você vem como presidente, né? Parabéns aí pela vitória e o que a gente gostaria de saber, qual é a composição da chapa hoje na liga, Moacir, o presidente, o vice, o secretário, enfim, os vários departamentos da liga, é composta por quem hoje pra gente poder apresentar aí pro nosso telespectador? Nós temos na liga de futebol, eu entrei como presidente na chapa apoiada pelo Luiz, pelo seu Geraldo, já estavam há muito tempo, no caso, lá na liga e continuam com a gente. O seu Geraldo é vice, é o nosso vice-presidente, o Luiz o primeiro secretário, nós temos também o Tuzinho, a doutora Rosa como tesoureira, departamento técnico Fausto, filho lá do basquete, o pessoal conhece bastante o Fausto no basquete, temos o Marcão do xadrez, que faz parte também da nossa diretoria, com um departamento de arbitragem, né? E mais o mosquito, que são suplentes, né? Nós temos o mosquito, nós temos o Daniel, né? Pistarini, doutor Radiante, faz parte do nosso departamento jurídico, né? Essa é a composição da nossa chapa. Ok. Eu queria mandar um abraço aqui pro seu Geraldo Araço, que era pra ele ter vindo, mas com, ele tem, teve um problema aí e não pôde comparecer, é lógico, mandou o Luiz também com o primeiro secretário aqui, né? O doutor Geraldo lá, o Geraldo que é muito querido na Federação Paulista. É isso que a gente queria que ele falasse aqui pra gente, mas o Moacir pode falar, né? O seu Geraldo, ele tá quanto tempo lá na Liga? Na verdade, você tá formando uma dupla agora, uma dupla dinâmica. Seu Geraldo, né? Uma pessoa um pouco mais experiente na Liga e você compondo com ideias novas, uma pessoa, não vou dizer jovem, mas meio jovem, né Moacir? E como é que tá essa composição? E fala um pouquinho pra gente o que o seu Geraldo representa na Liga, da Liga lá na Federação Paulista de Futebol. O prestígio que o seu Geraldo tem na Federação Paulista é muito importante, no caso, pra nós da Liga. Toda vez que nós precisamos dirigir até São Paulo, faço questão de levar o seu Geraldo junto. Eu acompanhava ele o ano passado, esse ano, nas vezes que eu já tive a oportunidade de ir, ele foi junto. É bom porque chega lá, nós somos atendidos primeiro do que todo mundo, porque realmente ele tem um prestígio fantástico. Diz que ele é assim com o Del Nero lá, né? É, o Del Nero gosta muito dele, o Reinaldo, até o José Maria Marim, na última oportunidade que nós tivemos lá, estava presente na Federação Paulista e fez questão de ir até lá cumprimentá-lo. O seu Geraldo, ele tem muita experiência no futebol, ele pode, no caso, não saber mexer ali num computador, não acompanhar notícias por Facebook, esse tipo de coisa, mas todo dia ele pega o jornalzinho, ele vai, ele lê todas as notícias daqui de Rio Claro e é muito bom ter ele do lado nos apoiando. Maravilha. E em relação, Luiz, agora pergunto pra você, em relação ao campeonato do ano passado promovido pela Liga, campeonato amador, qual vai ser a diferença do ano passado pra esse ano? Eu sei aí que tem mais times, alguma coisa do tipo assim, Luiz? É, a diferença do ano passado pra esse ano, que esse ano provavelmente tá capaz de ter 24 equipes, né? E outra grande diferença também esse ano, que o campeonato está pra começar dia 12 de abril, e o ano passado começou após a Copa do Mundo, teve que fazer menos jogos e terminou quase no final do ano. Então, uma vantagem da gente, esse ano, terminar até mais cedo, evitar o final de novembro, dezembro, e ter, como a senhora comentou lá na Liga, da gente começar dia 12 de abril, é o tato inicial do campeonato. Então, esse ano começa mais cedo. E termina quando, Luiz? Vai até quando? Termina, começa em abril e termina em? É, o final de setembro. É, no começo de 12 de abril, que é a previsão, nós comentamos na Liga lá, de terminar no final de setembro, que depois tem o campeonato dos veteranos pra começar também. A gente vai fazer uma pausa nesse assunto, a gente vai entrar rapidinho no NBB, porque na sexta-feira teve jogo aqui em Rio Claro e o Rio Claro Basquete recebeu Brasília, mas não deu não. Jogando em casa, o Rio Claro dominou completamente os minutos iniciais. Com três bolas de três na sequência, o time da casa abriu nove pontos de vantagem em pouco mais de três minutos de partida. Sem se intimidar, Brasília conseguiu virar o jogo ainda no primeiro quarto e, pra isso, contou com grande desempenho de Cipollini. O jogador marcou 15 pontos na parcial inicial e foi fundamental para os visitantes fecharem os primeiros dez minutos em 24 a 22. Brasília deslanchou no segundo quarto. Sem conseguir acompanhar o ritmo dos adversários, Rio Claro não teve um bom aproveitamento em seu ataque e não conseguiu impedir que o time da capital federal fosse para os vestiários com 49 a 37. A pausa para o intervalo fez bem para Rio Claro. Com muita intensidade, a equipe foi bem no terceiro quarto, muito por conta do grande desempenho da dupla Estevam e Calvo. Mesmo assim, Brasília foi para o último período vencendo por seis pontos. E logo no início do último quarto, os visitantes voltaram a deslanchar e fecharam o jogo em 98 a 89. É na quarta-feira, nós fomos bem na semana passada, vencemos, fizemos a lição de casa e derrotamos o Ceará no Felipão, que era uma necessidade da equipe de Rio Claro. Por isso, ficamos até um pouco empolgados com relação a esse jogo de sexta-feira, mas não deu. O Rio Claro perdeu e segue nessa dura missão, nessa luta difícil com a equipe de Sorocaba, para ver quem não vai cair. Essa é a nossa realidade e Sorocaba joga hoje com o Bauru, né? Provavelmente vai perder o jogo e o Rio Claro volta a quadra no dia 13, apenas no dia 13, no Clássico Regional contra a Limeira, fora de casa. Uma pedreira, né, Ivo? Dificível, tem essa movimentação do basquete agora por esses dias, então vai ter um tempo aí para trabalhar o time, mas é um jogo muito difícil. Exatamente, a gente fica na expectativa, então, boa sorte ao time de Rio Claro, que continua ali na penúltima colocação, né, Reginaldo Botolim, tá difícil de sair dessa colocação, mas a gente, é claro, fica na expectativa e vai trazendo aí ao longo das semanas todas as informações para vocês, não só aqui, como também no Rio Claro Notícias. É, na realidade, né, Vlada, só para completar, né, sobre o basquete, na realidade, esse jogo de Brasília era de fundamental importância ter ganho, porque Rio Claro tem seis vitórias, o Berlândia sete e o Ceará tem sete também e o Macaé, que está ali na zona do playoff, em décimo segundo, com oito vitórias. Se o Claro tivesse ganho esse jogo, ele estaria embolado com o Berlândia e vai ter o confronto direto, teria o confronto direto com o Berlândia aqui em Rio Claro também, né, infelizmente não deu, a próxima o jogo é uma pedreira, né, Limeira, que está muito bem aí, que vai em busca do título, mas vamos lá, ainda, ainda dá para estar respirando um pouquinho ainda, né. Voltando agora aqui a falar do futebol amador um pouquinho, né, vamos, vamos falar, perguntar aqui o Moacir, essa questão, Moacir, você falou da questão da arbitragem. Anteriormente a gente chegou a bater um papo de, de, de arbitragem e tudo mais, porque sempre, todo ano é complicado, a prefeitura não tem, às vezes, recurso para, para tocar um campeonato ou outro. Ah, qual a possibilidade, de repente, Moacir, de se montar uma equipe de arbitragem e essa equipe ser coordenada pela Liga Municipal? Essa ideia já foi vinculada na Liga, em reunião com o próprio Marcos a semana passada, eh, nós tratamos sobre esse assunto e nós vamos montar um curso de arbitragem aqui em Rio Claro, convidando os árbitros que já trabalham aqui, tanto em Rio Claro, quanto na nossa região, eh, pra poder também, primeiro tentar, eh, vamos dizer assim, reciclar um pouco mais a nossa arbitragem. Nós temos bons árbitros aqui em Rio Claro, sem dúvida, mas eu acho que não uma equipe suficiente pra apitar um campeonato amador. Não temos pessoas suficientes pra, pra, pra isso não. Nós precisamos sim qualificar os profissionais que hoje trabalham, no caso, com a arbitragem de Rio Claro. Qual que é a verba anual que vocês recebem, a Liga recebe da, da Prefeitura? O pedido todo ano é de cento e vinte e dois mil reais. E chega esse dinheiro? Não, o ano passado chegou um pouco menos. Ah, não é subsídio, não é aprovado na Câmara Municipal? Como é que é esse negócio? Porque aprova lá o subsídio, a Liga é uma entidade subsidiada, né? E depois não tem a garantia do repasse da verba? É, o ano passado com todos os problemas que teve na Prefeitura, com todas as dificuldades que nós sabemos que teve lá. Nós procuramos trabalhar, no caso, com o que foi repassado. Nós conseguimos organizar o campeonato de veteranos, mas a arbitragem foi paga pelos clubes. Não foi paga, no caso, pela Liga, não. Complicado, né? Porque, veja bem, claro que tem muita coisa pra, pra aplicar recursos no esporte da cidade como um todo, né, Reginaldo? Mas a gente sabe do peso que tem um campeonato amador. Se você for contabilizar o que se rei, o que se investe em outras coisas, pro campeonato amador, uma verba anual de 120 mil, com tanta coisa que se faz através da Liga, é questão de priorizar, né? E colocar, garantir esse investimento, penso eu. É, e o outro, né, Ivo? A gente tá falando aqui de 24 equipes do amador. Depois tem as outras. Depois tem toda a parte do veteranos, 38, 50, que também é organizado pela Liga, não é isso, Monser? O 38, o 51 é pela Secretaria. É pela Secretaria de Esportes. Secretaria de Esportes. Então, além do amador, esse ano que vocês vão organizar, o próximo campeonato seria o veteranos 38 anos, é isso? Isso, isso. Assim que iniciarmos o amador, nós vamos começar a reunião com os clubes pra também começar o campeonato de veteranos antes, que o veteranos no ano passado terminou dia 20 de dezembro, é uma data muito extensa. Nós temos outras ideias de alguns outros campeonatos, mas daí seria mais com patrocínio, com a iniciativa com as empresas, no caso investindo um pouco no futebol amador de Rio, claro, né? E ela sim, aí, subsidiando alguns outros campeonatos. A gente agradece a participação do Luiz Camargo, também do Moacir. É um bom trabalho pra vocês aí, nessa administração aí, que vocês conquistem muitas coisas aí pro futebol amador da cidade de Rio Claro. Mais uma vez eu agradeço a presença de estar aqui divulgando o nosso trabalho e principalmente o apoio de vocês. É muito importante estar aqui pra nós. Boa noite também pra você, Luiz. Obrigada. Boa noite, muito obrigado pelo apoio que vocês têm dado no esporte, né? Que a gente, esse ano, faça de novo um belíssimo campeonato. Eu não tenho dúvida. O debate esportivo vai pra um rápido intervalo e já está aqui na TV Clareo o técnico João Valim, que vai falar tudo sobre a vitória do Velo, sobre a matonense. Atenção, torcida Rubro Verde, Velocura e todo mundo que é apaixonado pelo Veloclube. É daqui a pouquinho, não sai daí. E aí